Agora imagina só você estar tranquilo dentro da sua casa, igual a Patrícia, tá em casa, né, trabalhando em home office, até por conta da gravidez, e aí de repente, um muro cai no seu telhado. Foi isso que aconteceu em Senador Canedo, viu? A Camila Rodrigues está neste momento no local desse acidente e traz mais detalhes ao vivo aqui no Balanço Geral. Amanhã, bom dia pra você, Camila. Alguém ficou ferido? Ainda bem que não houve feridos, viu, Marcelo? Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando a gente. Mas foi um susto danado, você fez aí o cenário certinho, né? Essa moradora estava dormindo em casa, quando ela ouviu o barulho, ela ficou muito assustada. Como o quarto fica um pouco mais ao fundo, não chegou a ser atingido, porque aqui o muro atingiu a parte da cozinha. Pra gente ter uma ideia, Marcelo, da proporção, né, do risco desse muro, dessa queda desse muro aqui no setor Castros em Senador Canedo, vou pedir pra mostrar aqui pra gente a altura desse muro. Vou até sair um pouco aqui, porque a Defesa Civil já condenou esse muro, né, vai fazer aqui o bloqueio, porque não pode passar por aqui, porque ele está sob risco iminente. Esse muro tem cerca de 6 metros, Marcelo, e ele foi construído em cima de uma base já bastante antiga, que não suportou o volume da chuva do último final de semana e acabou cedendo, né? Essa parte aqui toda, ela cedeu e caiu em cima da casa dessa moradora, que foi um susto danado. E aí, o muro caiu aqui, a gente está vendo aqui o cenário de destruição, e atingiu a parte da cozinha, da dona Lice Ornita. Ela, inclusive, está aqui com a gente, vai falar um pouco sobre como que foi acordar às 5 horas da manhã com o muro despencando em cima da sua casa. Bom dia pra senhora, conta pra gente sobre esse susto que a senhora levou. A senhora estava dormindo aqui, com um filho aqui dentro, e a senhora teve muito medo na hora, né? Bom dia. Sim, bom dia. Estava dormindo, eu e meu filho aqui dentro, acordamos com um barulho muito estranho, A gente saiu correndo, chegou aqui, era a metade do muro que já tinha desabado. Fiquei chamando meu outro filho, que estava dormindo ao lado, e quando a gente escutou algum barulho caindo de novo, tipo caindo terra, a gente correu pra trás de novo, aí mais um pedaço do muro tornou a desabar. E aí a gente ficou apavorado, porque caiu em cima da casa, quebrando a telha, quebrando a pia, e quase caiu em cima do meu outro filho também. Ela está falando que quase caiu em cima do outro filho, ou Marcelo, porque essa outra casa ali, ó, pra trás um pouquinho, onde também foi atingido por uma das vigas, por uma da parte desses muros, o filho dela estava dormindo lá, e o quarto é bem na parede, é bem próximo, então imagina só o risco que esse homem também não correu depois da queda desse muro. Ali não foi atingido nada, não chegou a destruir a parede, e os cacos, né, esses fragmentos aqui do muro não chegou a entrar. Então ele estava dormindo aqui, e o quarto é na parede. Aqui é a cozinha, vou pedir pro André pra gente entrar aqui, a gente inclusive tem imagens aí do dia, vou pedir licença aqui pra senhora, pra gente mostrar aqui, porque no dia destruiu a pia dela e destruiu o telhado. Ela conseguiu consertar, a senhora teve que consertar por conta própria, né? Isso, por conta própria. E porque estava chovendo e não dava pra ficar com a casa aberta, né? Não dava, porque estava chovendo muito e fazendo lamba dentro de casa. Então meu filho pegou e tampou aí. A gente arrumou a telha e ele cobriu. Consertou então a telha e também a pia. A pia ficou totalmente destruída aí com esses fragmentos, né? Sim, a pia não teve como aproveitar. Agora imagina, Marcelo, você tá dormindo aqui, como o outro filho dela no outro cômodo, dormindo na parede aqui, com a cama encostada na parede, e você possivelmente aí quase, né, por pouco não foi atingida, ou seja, um susto danado. Aí, Marcelo, eu cheguei aqui e perguntei agora, né, o que que acontece? Por quê? Aqui ela mora de aluguel, o proprietário é uma outra pessoa, e de quem que é a responsabilidade, quem que vai consertar isso? O que que eles falam pra senhora? Tanto o dono do imóvel, do muro, né, que caiu, quanto aqui onde a senhora aluga. O dono da casa aqui fala que a obrigação de arrumar o muro é o vizinho, mas o vizinho fala, mas o vizinho fala que é o dono daqui. Então fica um jogando pro outro. E aí ninguém te dá resposta sobre a responsabilidade, sobre quem que vai arrumar isso? Não, ainda não tem a resposta de quem vai arrumar. E como é que a senhora fica? Se ela tá querendo sair da casa, entregar a casa pro dono, pra senhora não correr esse risco? Porque ela tava me contando, Marcelo, que de domingo pra cá ela não tá dormindo. Porque quando chove, ela já pensa que a outra parte do muro que ainda tá em pé vai cair, né? Isso, isso mesmo. Aí eu não sei como fazer, porque aqui eu pago um aluguel barato, eu não tenho condição de pagar um aluguel mais caro. E mesmo assim tá difícil de achar casa de aluguel por aqui. E eu também não tenho condição de pagar um aluguel caro. A senhora queria que alguém resolvesse esse problema, né? Isso, eu queria que alguém resolvesse pra mim continuar morando aqui. Eu te agradeço pela sua participação, Marcelo. A gente vai conversar com a Defesa Civil aqui do senador Canedo, com o Adriano Barcelos, que é coordenador da Defesa Civil aqui rapidamente. Ele vai falar pra gente, vai explicar um pouco de quem que é a responsabilidade e o que a Defesa Civil pode fazer por essa moradora. Bom dia pro senhor. Bom dia pra todos que nos acompanham. É, nós vamos apurar as responsabilidades e qual dos proprietários compete essa responsabilidade, inclusive da reparação do dano. E também, agora nós estamos sob um iminente risco aí da queda dessa outra parte do muro, né? Nós precisamos fazer a escora desse muro, talvez até a demolição dele de forma controlada pra evitar futuros problemas aqui nesse local. Ou seja, essa moradora não pode nem passar por aqui, ninguém pode passar porque esse muro pode cair a qualquer momento. Sem dúvida, né? Se nós tivermos aí novas chuvas, como com certeza teremos, a probabilidade que essa parte do muro caia é muito grande. Então nós precisamos fazer aqui a interdição desse espaço. Oi, Marcelo. Eu queria até perguntar pro responsável aí pela Defesa Civil com relação ao imóvel em si. Ele já falou que a estrutura, o muro ameaça a desabar. A outra parte, a parte que sobrou desse muro ameaça a desabar. Mas olha só, a gente tá mostrando aqui, a casa tá muito próxima ali ao barranco. O imóvel também está ameaçado? Essas pessoas correm algum tipo de risco? Marcelo quer saber se os proprietários, aliás, os moradores também correm esse risco? Porque tá muito perto aqui, né? O imóvel, a construção desse barranco. Ou seja, eles também correm risco? É, o risco é iminente, né? Por estarem nessa propriedade ainda, né? Mas há uma área da propriedade que corre esse risco. Portanto, é possível que a dona Licionita e sua família fiquem na outra parte sem correr esse risco. Por isso, nós faremos a interdição dessa parte especificamente e não necessariamente de toda a sua residência. E ele tá explicando aqui, Marcelo, porque aqui são três, né? A Licionita, ela mora em três barracões aqui. Vou pedir pro André só virar aqui um pouquinho pra eu mostrar pra vocês. Porque essa parte onde o muro ameaça ainda cair, tá nesse outro cômodo aqui, onde ela trabalha como costureira. Então, isso que ele tá explicando, né? Que vai ter que ser interditada essa outra parte, onde ela trabalha, ela trabalha home office. E a outra parte que ela mora, né? Que tem um quarto, cozinha, toda a estrutura da casa dela, ela pode ainda ficar sem esse risco. Mas é claro que ela quer que isso seja resolvido, né, Marcelo? E a gente também vai buscar aí saber o que esses proprietários, tanto desse imóvel que ela aluga, quanto do outro, né, que é dono desse muro aí, vai fazer por essa moradora que não dá pra continuar assim, né, Marcelo? A coisa é certa, a responsabilidade não é dessa senhora aí que participou ao vivo com a Camila. Porque ela é inquilina. E a irresponsabilidade ou é do proprietário da casa que ela aluga ou é do proprietário da casa vizinha. Que os donos se conversam e se entendem pra lá. Não é ela que tem que ficar preocupada com isso. Ela paga o aluguel, então ela tem o direito de ter ali o reparo. De quem é a responsabilidade? Isso aí já não é problema dela. Tchau, tchau.